E vamos falar de economia. Se tem um mercado que está aquecido, é o de café, viu? Não tem crise capaz de abalar o hábito do brasileiro de tomar um cafezinho, né? Por isso, muita gente aproveitou para transformar isso em negócio. Em Araçatuba, o setor registrou crescimento de 60% em um ano. Araçatuba, 5 horas da tarde e o sol a pino. Num calorão desses, o que você mais quer? Água gelada e sorvete. O que você consome para refrescar? Sorvete. Só uma bebida bem gelada para aplacar o calor, certo? Errado! Para a maioria de nós, um copo de laranja com muito gelo é uma das melhores formas de baixar a temperatura do nosso corpo. Mas acredite, as bebidas quentes podem ser as melhores para isso. Bom, pelo menos é o que aponta um estudo de uma universidade do Canadá, que descobriu que o café quente, por exemplo, é capaz de desencadear uma quantidade menor de suor armazenado dentro do nosso corpo. E aí, enquanto você bebe o café, aquele suor que já foi produzido tem tempo para evaporar. E aí, iguala a temperatura do corpo. Gabriel trabalhou em uma empresa por seis anos como representante comercial. Apesar do tino para o negócio, a paixão dele mesmo era a gastronomia. Depois de um estalo, como se tivesse tomado um café que ele abriu os horizontes, ele investiu tudo o que tinha e abriu esta charmosa cafeteria em Aracatuba. Com um mix de estilos e faz da cafeteria dele visita obrigatória na cidade. A gente quis um local que todos se sentissem em casa. Um local que remetesse à casa de vó, à casa da mãe, que remetesse a lembranças do passado, que a pessoa viesse. Não precisa se arrumar todo o que viesse à vontade. E ele está certíssimo. Um levantamento feito com base em dados divulgados pelo sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares de Aracatuba mostra um crescimento rápido de cafés na cidade. Hoje são 16. O setor comemora o crescimento de 60%. Ela fatura, ela dá empregos, ela recorre impostos. Então é muito bem-vinda e ela será sempre muito bem absorvida também. O crescimento do setor na cidade acompanha o que o brasileiro já adotou como parte da rotina. A venda de sacas de café subiu 21% e alcançou quase 600 mil reais no Brasil. E há quem já percebeu que é momento de empreender. O Leonardo acompanha de perto os preparativos da inauguração de mais um café. É uma aposta com margem de segurança e principalmente com garantias de geração de emprego e renda. Desde o início da construção já foram gerados em torno de 15 empregos indiretos. E na hora da inauguração provavelmente nós vamos gerar de 5 a 10 pessoas em empregos direto. Ou seja, mesmo com a crise o café esteve presente para impulsionar a economia e a satisfação pessoal. Afinal, servir um café é oferecer momentos especiais e desacelera qualquer pressa.